Música Nosso programa de hoje é um programa especialíssimo, pois semana santa, sexta-feira santa, é dia de peixe e bacalhau. Hoje não poderia ser diferente, essa semana nós estamos com uma receita de bacalhau. E quem vai fazer para a gente essa receita é um velho conhecido nosso. Vocês que acompanham o nosso programa estão habituados a vê-lo. Todo ano quem faz a receita da semana santa de bacalhau é o Tuca. Ei Tuca, obrigado. Um maior prazer. Obrigado de se aceitar o convite mais uma vez, vir ao Gastronomia com o Daniel. E este ano aqui com uma receita nova, uma receita diferente. Fala lá para o pessoal, o que você vai preparar este ano? A receita de hoje é um bacalhau com arroz. E com pimentão, cebola. Seria o mesmo bacalhau de panela que eu fiz no ano passado. Só que este ano será com arroz. Olha aí, vale a pena acompanhar passo a passo o Tuca fazendo. Como vocês viram aí já na tela, todos os ingredientes, o modo de preparo, a receita todinha. Já vocês já anotaram aí. Agora ele vai começar a fazer passo a passo para você nos acompanhar nisso aí. E eu gostaria de lembrá-los que se porventura você perdeu alguma coisa, não fique preocupado. Entre neste e-mail que está aqui no seu vídeo, que você vai ter a receita do Tuca na íntegra. Todos os ingredientes, quantidades, modo de preparo, como fazer. Fica tranquilo. Acompanhe o resto do programa, esse deleite que é essa receita aqui que ele vai preparar. Vocês podem ver aí no vídeo. Olha só os lombos de bacalhau que o Namiê aqui, o Impoli Namiê, o nosso amigo Hiroshi aqui preparou. Aliás, esse bacalhau foi pego lá, olha que delícia, olha que corte maravilhoso de bacalhau, olha. Olha aí que coisa linda esse bacalhau. É um famoso Gades Morrua. Esse bacalhau aqui não tem para ninguém, é um Porto Gades Morrua, maravilhoso, sensacional. Que o Tuca vai preparar com muito carinho para a gente. Tuca, primeiro passo, agora olha lá e manda a bala. Vamos lá, estou fritando, só dando uma selada, no azeite e na manteiga. Azeite e manteiga. Por que a manteiga, Tuca? Explica lá. A manteiga é para não precipitar o azeite, para ele não... Se não queima o azeite, deixa de ser o azeite bom, passa a ser o azeite ruim. Então ele põe a manteiga para não queimar. Você dá só uma selada. Só uma selada. Quantos dias de salga esse bacalhau, Tuca? Dependendo da espessura dele, são três dias. Três dias de salgando esse bacalhau aqui na água gelada, né? Na água gelada. Sempre na água gelada. E outra coisa, esse produto aqui, sabe onde você encontra? Que o Tuca pegou e que você vai encontrar? Mercadão Campolim. Eu costumo dizer que no Mercadão Campolim você encontra de uma agulha até a iguaria mais difícil de encontrar. E também, agora, em especial na Semana Santa, você vai encontrar aqui no Mercadão azeites de primeiríssima qualidade. Você vai encontrar temperos diferentes. Você vai encontrar bacalhau como esse aqui, olha, no Emporio Namiê. E outra coisa, se você quiser o peixe inteiro, vem aqui. Ele limpa o peixe para você, ele na hora. Prepara, ele tira a pele. Você pode levar a pele para cozinhar e fazer um bolinho de bacalhau. Ele faz a desossa. Vale a pena vir ao Mercadão Campolim agora na Semana Santa. Você vai encontrar todas as iguarias que você está precisando. Inclusive, um bacalhau desse do Porto, o Gados Morro, aqui, olha, você não encontra na cidade. Não adianta procurar, é aqui, olha. Pode vir direto aqui que você vai encontrar esse bacalhau e que o Tuca está preparando aqui. Vocês estão vendo, olha, olha as postas disso aqui, olha. Olha a posta disso, olha. E aqui na parte final, se você pegar uma posta do meio, você vai ficar, olha. Olha, são pétalas isso aqui, olha. Tá? Tá bonito, hein, esse bacalhau, hein? Opa! E olha, vocês podem ver que o Tuca tem o seu tempo certo aí de fritar as coisas, de fazer o bacalhau. E eu costumo dizer que nós também. Por isso é que nós abastecemos os nossos carros na rede de postos Ruf, para chegar sempre no horário dos nossos compromissos. Certeza de combustível de primeiríssima qualidade. Você chega no posto sem falar o atendimento. Você entra lá, imediatamente vão calibrar os pneus, examinar óleo de motor, limpar o parabrisa. Rede de postos Ruf. Você vai encontrar em Porto Feliz, Salto e Pirapora, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Serquilho, Tietê, Sorocaba, Araçoiaba, enfim, toda a região. Você está andando. Viu uma bandeira de posto Ruf? Pare e abasteça que é certeza de combustível de primeiríssima qualidade, sem falar no atendimento. Enquanto o Tuca frita aí vai tirando, é só uma seladinha, né, Tuca? Só uma seladinha. Também para ele soltar essa água, que depois deixa o arroz bem molhadinho. E a gente aproveita tudo. E eu estou aproveitando, enquanto ele está selando esse abacalhau, fritando, falar para vocês dos nossos patrocinadores, né? Vocês verem, por exemplo, essa cozinha aqui, olha, que cozinha maravilhosa, que gostosa. E a praticidade, a gente está cozinhando aqui e está de frente, se for numa casa, por exemplo, numa residência, você está ali com os convidados, ali você está cozinhando e está interagindo com os convidados. Aliás, as cozinhas todas hoje são assim. Em especial, na Todeskine, as da Todeskine. Nós estamos aqui no Espaço Gurbim do Mercadão Capulim, Espaço Gurbim da Todeskine. Dá uma olhadinha lá com o Ricardo, com o Rodrigo. Aliás, roda o filme aí. Música Viram? Que interessante, a Todeskine faz tudo com muito carinho para você. E o Tuca não para de pôr o bacalhau aí, ó. Ei, Tuquinha. Essa receita é mais ou menos para 20 pessoas. Ah, mas hoje você está fazendo para umas 20 pessoas, né? 20 pessoas. Essas quantidades que vocês viram no começo do programa, no vídeo, é para 20 pessoas, o Tuca está dizendo. Música Música Isso aí se sobrar também, dá para... Aí faz bolinho. Faz bolinho, não faz? Ah, tem um bolinho. Não dá para de nenhuma utilidade. Salada. Salada. Salada fica uma delícia, né Tuca? Salada fica ótimo. Inclusive, a salada de bacalhau que eu aprendi foi com você, né? É, e a salada que ele está falando é o seguinte, se misturou o bacalhau, sobrou um pouco do bacalhau, deixa ele esfriar, desfia em pétalas, ó, deu água na boca. Desfia em pétalas, pega uma frigideira, frita um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, no caso, ou verde, como você preferir. Fatiadinho, cebola, bastante cebola fatiada, dá uma murchadinha, isso aí no azeite, dá uma fritadinha, ela dá uma murchadinha. Murchou o pimentão, cebola também, deu uma murchadinha, você põe um champinhãozinho, sal a gosto, pimenta do reino e depois você, com muito azeite, depois você joga o bacalhau. Mistura tudo isso, aparta e deixa esfriar e serve depois como salada. Gente, é manjar dos deuses, faça na sua casa, depois você vai me dar a nota. Música Houve um programa com o fogão, fogão elétrico, ficamos aqui, não, fomos até aqui ao clube do chugasqueiro, lá, imediatamente o Serginho Providenciou um queimador de paella, o Tuca já adaptou e nós estamos continuando com o programa, por quê? Porque nós estamos aqui no Mercadão Capulim, onde você encontra tudo, inclusive queimadores aqui e peças especiais. Isso você só encontra aqui no Mercadão, vocês estão vendo? Emergencialmente nós resolvemos o nosso pequeno probleminha, né? Porque nós estamos aqui no Mercadão. E vamos continuar com essa receita aqui, ó. Damos a continuidade. O Tuca está só dando uma selada nesse bacalhau e depois vocês vão ver os outros ingredientes e outras coisas. Tem muita coisa gostosa por aí, gente. Essa é a vantagem de estar aqui, dessa cozinha gostosa, desse espaço gostoso. E por falar nisso, a construtora La Rioja, muito preocupada com os seus clientes, tem feito em todos os seus projetos apartamentos com varandas gourmet, apartamentos com cozinhas bem dinâmicas, cozinhas práticas, bem integradas a todo o ambiente. Enfim, construtora La Rioja. Você já foi na La Rioja? Não foi ainda? La Rioja Hall, olha ali na Isolai da Max, tem um plantão de vendas. Vá até lá, você vai encontrar vendedores de plantão e eles vão te dar todas as informações e você vai encontrar todos os empreendimentos e todos os negócios que você procura lá na La Rioja Hall. Vá até lá na Isolai da Max, conferir os bons negócios. La Rioja Incorporation. Tuquinha, vamos lá. Vamos lá. E dá no bacalhau. O Tuca, ele pôs o azeite, mas ele pôs um pouco de manteiga. Porque essa manteiga no azeite, ele não deixa queimar o azeite. Ela solta uma substância aí, né? É. E dá um equilíbrio entre o azeite e a manteiga e dá uma selada nesse bacalhau sem queimar, sem queimar o fundo da panela. Vocês estão vendo aí no vídeo. Não satura o azeite. Não satura o azeite. Ele é mais chique, né? Fala diferente, né? Eu já falo que não gruda mesmo. Mas é isso aí. Vocês vão ver que bacalhau hoje, hein? O arroz você já deixou pronto? Já deixou aí pronto. Ah! O duro de gravar os programas é que você vai vendo o desenrolado aqui da receita e vai dando uma foga, né, Tuquinha? É uma delícia. Oi, Tuquinha. E se acompanharão de longa data, quantos jantares eu e o Tuca já não fizemos? Oi, Tuca. Começava aquela turma, né, Perliga? Quantos? Hoje está aqui 30 pessoas, né? Não, 23, 24 pessoas. Nós começamos fora isso e o Tuquinha para outras turmas, para amigos. Quantos jantares e almoço não precisamos não, Tuca? Tudo começou conosco. É... é verdade isso. Cozinha é uma delícia, não? Ah, não. Não? Higiene alimentar. Higiene alimentar. O Tuca tem uma atividade intensa, como eu também, mas a gente sempre que pode uma linha de folga... Eu quando eu preciso de alguém para gravar um programa assim, específico, sexta-feira santa, um domingo de Páscoa, alguma coisa... Eu corro para o Tuquinha, porque aqui é certeza de receita de qualidade. Você sabe que essa semana, Perliga, quatro pessoas me pediram a receita do bacalhau do ano passado. Ah, aquele com a couve, né? É. Mas esse ano nós mudamos, porque aquele ano são dois anos em seguida, né? Dois anos em seguida. Mas não tem problema nenhum, não. Liga para o Tuquinha. Ó, vou dar o nome e o telefone. Sacanagem, né? Não, pode dar. O ano passado eu emprestei a panela para fazer. É verdade, eu dei o interesse dele. O cara pediu a panela emprestada. E eu emprestei. É o nome e o telefone, então, aí no seu vídeo, ó. Liga para o Tuquinha, ele dá a receita para você, ele manda para você a receita. E se quer coisa mais gostosa do que ligar para quem fez a receita e ele passar para você a receita... É, não é, Tuca? Com o maior prazer. Aí. O Tuca já selou todo o bacalhau. E agora, Tuquinha? Agora colocamos o tomate. Tomate, o Tuca picou ele em pedaços regulares, ó. Vocês podem ver aí. Com pele, semente, com tudo. E o tomate meio verdolengo, não é? Alho, os dentes inteiros, né? A cebola, que eu vou picar agora, pode ser pedaços grandes. Para quem não gosta, tira a cebola. Você sabe que o Bolina não come cebola nem que mata, né? Ah, não sabia disso. A única paella de Sorocaba que não vai cebola é do Bolina. É mesmo. Ele fala que a verdadeira paella espanhola não vai cebola. Ele fala, teima isso ainda. É, você está assistindo o programa aí? É, isso não. Como que não vai cebola na paella? Só lá dele que não vai, né? É, é que nem o meu puteiro que não vai frango. Eu não tomo frango. Bolina, um abração para você, viu? Olha, olha a receita boa para você fazer. Você que quase cozinha. E a cebola bem regular aí, sem muito capricho não, né? Não, é o que você falou. Pedaços grandes. Pedaços grandes para quem não gosta, já separa. Quem não gosta, já tira. E olha, um bacalhau desse aqui é difícil comer até em Portugal, hein? E por falar em Portugal, sabe do que eu lembro? Da home travel. Seu jeito de viajar. Home travel turismo. Você está querendo viajar? Qualquer lugar do mundo. Não importa que tipo de viagem. Vá até a home travel. Fala lá com a Amanda, com a Kátia. Eles vão achar para você a melhor opção. Elas fazem lá roteiros, fazem programas para viagens maravilhosas. Home travel, sem falar do espaço, que tem espaço gourmet, tem uma lounge muito gostosa para você tomar um café da tarde lá. Vale a pena fazer uma visita na home travel turismo. Vá lá e fala com o pessoal lá. Vocês vão ver que delícia e que roteiros maravilhosos que eles têm especialmente para você. Home travel, seu jeito de viajar. Tuquinha, e vamos nessa cebola. Rádio cebola. Quantas? Umas quatro cebolas, mais ou menos? Quatro cebolas, cinco cebolas. Depende do tamanho, né, perigado? Às vezes a cebola está pequena. E vai pondo esses ingredientes todos naquele azeite com a manteiga que ele deu uma selada no bacalhau. Isso você vai deixar dar uma murchada agora? Dá uma murchada boa. Sal a gosto, Tuquinha? Sal a gosto. Sal marinho, né? Sal marinho. A pimenta. Isso aqui é um mix de pimenta vermelha, pimenta rosa, pimenta preta. Isso é uma delícia, hein? E olha, tudo moidinho aqui na hora, ó. Esse é o programa de Sorocaba, né? Todos os amigos, né? Todo mundo vem, todo mundo degusta junto, todo mundo participa. Não sabe a felicidade que a gente tem em gravar esses problemas? Para você que está em casa e partilhar isso com os amigos da gente que estão aí. Grande Hiroshi, Boni, eu brinco tudo, mas é um prazer enorme. Estou super feliz de vê-los aqui. Bom, o Hiroshi está patrocinando, né? Ele que cedeu esse bacalhau aqui. E olha só o bacalhau que ele tem aqui, ó. Ó, esse bacalhau que eu falei para vocês aqui, esse gado esmorrou aqui, ó. Você vai encontrar aqui, no Namiê, aqui, velho. É aqui que você tem que vir comprar. E venha correndo porque é o seguinte. O ano passado ele tinha mil quilos de bacalhau. Nós gravamos a receita. A receita. Na quarta-feira já não tinha mais um quilo de bacalhau nem para remédio. E não é mentira, não. Vocês vêm até aqui. A gente é um pouco mentiroso, né? É. Mas pode vir até aqui no Mercadão e conferir com o Hiroshi. Vocês vão ver se é verdade ou não. E eu queria aproveitar para falar você aí de casa. Você que está construindo, você que utiliza aço na sua empresa, você que está precisando de chapas de aço, vá até a InterAço. Aliás, roda o filme aí. Investindo constantemente em tecnologia e mão de obra especializada, a InterAço consolidou-se no mercado e implantou uma nova cultura na área da construção civil. Trabalhando com produtos e fornecedores com certificações comprovadas, a InterAço executa serviços de corte, dobra em aço e alumínio e ainda conta com mais de mil itens em estoque para atender as necessidades dos clientes mais exigentes. Pensou em aço? Pense em InterAço. Qualidade que valoriza o seu trabalho. Telefone 153228-5161, Rua Piedade 90, Jardim Iguatemi, Sorocaba. Viram na InterAço? Gente, falou em aço, falou em InterAço. Agora o vermelhinho ou o tucar? Vermelhinho. Está dando água na boca o cheirinho que isso aqui está fazendo. Esse aqui é um temperinho especial, o lemon pepper. O lemon pepper. Frutos do mar, bacalhau, eu uso direto. O lemon pepper? Lemon pepper. Você ama onde se encontra isso? No Nami. Onde? Fala lá. Nami. E fora o Nami. Onde que é? Mercadão Campolim. Depois eu falo para vocês. Vocês viram aqui o apurgo que a gente passou? Aqui já resolveu. Vai um limãozinho diferenciado, Mercadão Campolim. Gente, Mercadão Campolim. Não tem para ninguém. E esse limão pepper aqui, eu tenho usado para temperar frango, para temperar peixe. É uma delícia. Peixe principalmente, isso aqui dá um sabor todo especial. Deixa fritar bem, né, Tuka? Frita. Agora ele vai, como você disse, murchar. É, deixa murchar bem, deixa... E os dentes de alho, gozaram que os dentes de alho inteiros, eles vão incorporando no pimentão vermelho, no amarelo. A azeitoninha vai agora também? A azeitoninha. Essa é a portuguesinha, né? Portuguesinha. E eu coloco a temperada também, por gente, perigado. Ah, essas são maiores. Ó, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Vocês que estão no vídeo, ele pôs a pequenininha e pôs a grande temperada também, ó. Ó a grande, ó. Que é a chilena temperada. Você sabe que hoje eu vou ser um convidado ilustre, né? É. Quem veio para esse gel programa do Tuca hoje? Ô Rafa, vem cá, Rafinha. Ô Rafinha, chega aí, Rafinha. Hoje é especial, Rafinha. Grande, Rafinha, dá um beijo ao tio aqui. Dá um beijo. Ah, isso. É, Rafinha. Olha lá, ó. Olha lá, fala se você vai comer. Vai comer com o tio Perlique aqui o bacalhau ou não? Bacalhau. É, o tio Tuca que dá um beijo. Esse é meu beijo. Aí. Um beijo no Tuquinha. Conta uma coisa, esse bacalhau aqui é melhor do que o carne do seu pai ou não? É, falou que não é, não. Perlique, agora o bacalhau. Valeu. Grande, Rafinha. Hoje a família tá uma delícia isso aqui, o Mercadão. Sabe o monte de família que tem? Tá aqui, que ambiente gostoso. Olha, o bacalhau já dá uma misturada. Aquilo deu tudo, deu uma murchada, você pôs o bacalhau. Exato. E agora vai incorporar tudo isso no bacalhau, não é? No arroz. Não, agora no bacalhau. Ah, sim, no bacalhau. Depois, por último, você vai pôr arroz. Agora eu vou... O arroz já tá pronto, né? O arroz já tá cozido. E fica esses pedaços grandes assim? Grandes. Ah, agora põe arroz. Vai pondo e vai misturando, né? Vai pondo e misturando. Esse arroz você já fez na tarde? Já na tarde. Esses arroz aí estão todos prontos. Todos. Todas as panelas estavam prontas. Sempre pondo e incorporando. Pondo e misturando. Incorporando e um azeite. Ah, vai pondo azeite também. Olha aí, você que tá em casa. Ele vai misturando o arroz, vai incorporando e vai acrescentando azeite. Porque é pra umedecer e passar o gosto. Passar o gosto. Bom, azeite vai bem em qualquer comida. Qualquer coisa. Agora aqui faz bem pra saúde, né? É. E mexer agora, sem dó. Incorporar a coisa. Quer o seguro pra você aqui. Pode mexer com o gosto. Por favor. Porque eu sei que não é fácil. Vai pesando. Vai aumentando os ingredientes. Vai ficando a panela cheia. Vai ficando difícil de mexer. Mas olha aí no vídeo que coisa linda, hein? E a pimentinha por último. Ah, põe duas pimentas de moça? Isso. Pra não... Eu deixo pra pimenta de moça. Olha que imagem que fica isso, hein? Pronto. Pronto. Tá pronto? Pimenta de moça. Pimenta de moça. Pimenta de moça. Vocês podem ver. aqui uma opinião feminina aqui, ó. Seu Caetano tem razão lá no que tá falando ou não? Sem dúvida. Tá delicioso. Tá bom mesmo? Sim. Pode. O pessoal pode fazer na sexta-feira em casa? Sem dúvida. Aprovadíssimo. Olha aí, pessoal aqui. Vamos pra outra mesa aqui, ó. Eu quero ouvir a opinião aqui, ó. Esse é craque. Esse sabe tudo de comida. Grande Osíris. Como é que tá esse bacalhau aí? Não dá nem pra falar, viu? Tá ótimo. Demais da conta. Parabéns, tronco. Tempero. Tudo maravilhoso. Tuquinha errou, não? Nunca erro. Tuquinha é... É de Avaré. Não. Terra dos bons cozinhados. Ah, ele já falou de Avaré. O homem é... Doutor Cariani, aqui, ó. E daí? Ele tem razão no que tá falando ou não? Com toda certeza. Viu? Osíris é a voz sapiência. O homem experiente junto na cozinha também. Bom gourmet. Exatamente. Então, está aprovado 100%. Maravilhoso. E agora nós vamos ouvir a opinião feminina aqui da Glaucia. A Glaucia, o marido dela do doutor Maurício, diz que é um grande gourmet. Diz que vai fazer um programa comigo, vai gravar um programa na casa deles. Eu quero só ver, hein, doutor Maurício. Quero ver se é bom mesmo, porque se não for bom, eu falo... Um é meio... Posso confiar ou não? Pode dar cadeia. Eu tenho que falar que está ótimo, né? Verdade. Mas que está ótimo mesmo esse bacalhau. Maravilhoso. Está uma delícia. Aprovadíssimo. Cisino como ela é. Ela quer fugir já. O bacalhau está maravilhoso. Nós vamos gravar lá com o Maurício. Pode falar para ele, hein. Está certo. Fazer uma intimação. Ele faz uma meca, né? Ele faz um pouco de tudo. O pouco que ele faz, ele faz muito bem. Uma delícia. Então, a próxima casa é lá, hein. Eu vou cobrar dele, hein. Gente, obrigado. Bom apetite para todos aí, viu. Como vocês podem ver, olha que maravilha. Olha o resultado disso, ó. É o Tuquinha, ó. Tuca e Hiroshi servindo esse bacalhau que ele serviu aí. Que vocês viram? Esse gado esmorrou aí. Maravilhoso. Vamos experimentar isso aqui? Vamos lá. O Hiroshi não vai experimentar porque ele já pegou para levar para a casa dele. Que ele vai comer junto com a esposa depois. Mas eu, eu não. Eu vou comer agora com o Tuquinha aqui, ó. Olha. Ainda bem quando eu tinha restaurante, o Tuquinha fazia outras coisas. Senão eu estava arrumado, quebrava. Vocês viram? Que resultado de prato. Esse tipo de bacalhau vocês só encontram aqui. Esse porto, o gado esmorrou, aqui no Empório Namiê. Fala com o Hiroshi, quiser o peixe inteiro e limpa o peixe para você na hora. Corta, faz o lombo, faz a árvore para fazer bolinho. Enfim, procure aqui o Namiê, aqui no Mercadão. E para o domingo de Páscoa tem tantas outras opções. Uma delas é o meu amigo Alder, lá com umas carnes maravilhosas. Viram que receita? Vem até o Mercadão. Você vai encontrar tudo para a Sexta-feira Santa e para o seu domingo de Páscoa. Tuca, mais uma vez, obrigado. E eu queria despedir do programa de hoje, encerrar o programa de hoje, dizendo que café é café Santa Fé. Coador é coisa do passado. Hoje é uma maquininha que você põe uma cápsula, três sabores. E você pode escolher os sabores que você quiser e o café sai cremoso, cremoso, cremoso. E, aliás, esse mês em especial, esse mês de março, nós estamos com um concurso. Mande um e-mail, neste e-mail que está no seu vídeo, dizendo qual o melhor café, café Santa Fé, e concorra a uma maquininha. Nós vamos sortear no comecinho do mês, finalzinho de março, comecinho de abril, nós vamos fazer o sorteio dessa máquina. Você pode ser o ganhador. Está esperando o quê? Manda o seu e-mail. Manda já! Tuquinha, obrigado. Iroxi, bacalhau. Aí você caprichou esse ano, hein? Está melhor que o ano passado, hein? E agora nós vamos degustar essa maravilha aqui. Um pessoal maravilhoso que está sentado aí. Os Iris, o pessoal amigo dele, a Glaucia Braseck, o seu Caetano. Está um pessoal maravilhoso aí. O nosso muito obrigado. Nós fazemos com muito carinho o programa para você. A vocês que estão nos assistindo, Tuca, Iroxi e eu, desejamos a todos uma feliz Páscoa. Tchau. 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 Tchau.